O que é que você faz? Oi, eu sou o Jan Korms, o Head Chef da Escola Le Cordon Bleu do Rio de Janeiro. Hoje eu estou feliz de estar com vocês para apresentar a receita de stinco de cordeiro com purê de batata, óleo assado e tomates confites. Vamos lá? Então, para começar nossa receita, eu vou começar com o meu estinco de cordeiro, que eu vou limpar o osso, primeiramente. Então, para limpar esse osso, eu vou dar um corte leve na volta do ponto desse estinco de cordeiro. Então, eu vou dar um corte leve bem na volta e eu vou puxar por fora todas essas gorduras. Então, eu vou raspar ele. Isso vai permitir depois, na hora de apresentar, para ficar mais bonito, porque se eu deixo toda essa gordura, ela risca de queimar durante o cozimento e não vai ter uma apresentação agradável. Vou pegar um papel. Assim, é mais simples para retirar. Uma vez limpo, eu vou deixar ele aqui do lado e vou me concentrar na guarnição aromática para iniciar o cozimento. Nessa guarnição aromática, eu vou usar aipo, cenoura e cebola. Então, eu vou recortar esses legumes numa mirepoa de duas horas. Então, a mirepoa é um termo culinário que a gente usa na gastronomia para desenhar um tipo de corte para assar as carnes. Agora, a nossa cenoura. E, finalmente, o nosso aipo. Vou colocar essa guarnição numa placa para poder usar em breve. Não tem problema misturar esses legumes, porque eles vão entrar todos no mesmo tempo na minha panela. Agora, vamos já colorar o nosso estínculo de cordeiro no azeite. Vamos lá? Eu vou já ligar minha panela e colocar um fio de azeite para poder colorar o nosso estínculo. Você precisa só de um fio de azeite. Não precisa colocar muito, senão isso vai aparecer muito no nosso molho final. E você não quer ter um molho tão gorduroso. Então, só um fio de azeite está suficiente. Agora, com o meu estínculo de cordeiro, eu vou temperar ele com um pouquinho de sal, bem na volta. E também, pimenta-do-reino. Dois lados. Eu vou esperar que a minha panela esquenta bem. E logo eu vou colorar a minha carne. Agora, é importante colorar corretamente essa carne, porque isso vai trazer mais gosto no nosso molho. E também vai dar uma cor mais escura no nosso molho. Uma vez que o azeite chegou numa temperatura boa, vamos colocar os cinco. E aí E aí E aí Vamos virar os cinco para colorar bem de todos os lados. Uma vez que ele conseguiu pegar a coloração de todos os lados e vou acrescentar nossa guarnição aromática. Música 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 E por último vou também adicionar então um dente de alho amassado. Vou usar três dentes de alho exatamente. Vou colocá-las na minha tábua e vou simplesmente, sem descascar elas, amassá-las com minha faca para poder liberar o aroma dela. Uma vez amassada, eu vou colocar elas diretamente na minha panela. É importante evitar de colocar ele desde o início para evitar que ele queima. O alho, ele tem uma tendência a cozinhar muito mais rápido que os outros elementos. Então, é por isso que eu adicionei ela no último. Música Uma vez que a nossa guarnição soube, significa que ela liberou os aromas dela, que ela refogou bem esse azeite na própria gordura do nosso cordeiro. Música E vou adicionar os outros temperos. Eu vou já começar a desglaciar com um pouquinho de vinho porto. Eu vou colocar meu vinho porto em cima. Isso vai trazer um pouquinho de acidez, mas também um pouquinho de doçura na nossa receita. Além disso, eu vou adicionar um pouquinho de mel, que vai ajudar na caramelização da nossa carne. E também para dar uma melhor textura, uma melhor textura no nosso molho final. Música Finalmente, posso adicionar um pouquinho de erva. Aqui eu tenho um pouquinho de alecrim e de tomilho. Isso vai perfumar nossa carne e nosso caldo. Vamos colocar ele aqui. Música E para terminar, eu vou regar com um pouquinho de caldo de carne. Até quase cobrir nosso stinco. Vou colocar esse caldo até o 3 quartos do stinco de cordeiro. Música E eu vou deixar ele voltar a fremir e em seguida vou assar nosso stinco 2 horas no forno a 160 graus. Para que ele cozinhe em uma baixa temperatura. Esse cozimento de 2 horas vai permitir a nossa carne desmanchar. E eu quero que no final, nossa carne, eu poderia cortá-la com duas colheres mesmo. Música Música Agora nossa preparação começou a borbolhar. Eu vou tampá-la e cozinhar ela no forno. Música E vamos cozinhar lá durante duas horas. Música Agora vamos preparar os acompanhamentos da receita. Vamos já cozinhar nossas batatas para o purê. Então simplesmente eu vou pegar essas batatas e colocá-las em uma panela com água. No início, água fria. Isso é muito importante para evitar que as batatas estouras. Então água fria, sal, para já pretemperar nossas preparações. E eu vou ligar meu fogo. Também eu vou começar já a preparar nossos tomates confitados. Então esses tomates você teria duas maneiras de prepará-las. Você poderia muito bem fazê-las em imersão no azeite, no forno, numa temperatura de 100 e 10 graus. E eu encho mais ou menos meia hora até que elas começam a ficar cozidas. Mas também uma outra dica para você em casa. Você poderia muito bem colocar em imersão numa panela assim, acrescentando um pouquinho de ervas, tomilho, louro, já que nós estamos usando na nossa receita de hoje. Vou colocar em imersão nesse azeite. Vou também acrescentar um alho, um dente de alho amassado. Vou colocar aqui. E a partir do momento que começa a fremir, eu vou desligar, retirar do fogo e deixar elas descansarem. Uma vez que esfriou totalmente esse tomate, o tomate já está pronto. Também para temperar nosso purê de batata, eu falei de um alho assado. Então, eu vou usar uma cabeça de alho inteira, aonde que eu vou recortar só as pontas, assim para liberar os dentes. Vou colocar ela dentro de uma folha de papel alumínio. Obrigado. No papel alumínio, numa forma que pode ir no forno. Eu vou usar essa aqui. Eu vou regar em cima um pouquinho de azeite. Eu posso já temperar ela um pouquinho com sal. Pimenta do reino. E além disso, mais uma vez, vamos selecionar um pouquinho de tomilho. Agora vou fechar bem hermeticamente esse papel alumínio. E colocar no forno junto com nosso cordelho. Ele vai ficar pronto em volta de meia hora. Ele vai ficar pronto só quando você vai conseguir espremer esses dentes. Então, uma vez cozido, esses dentes eu vou passar em um tamiz, que eu vou adicionar no final da nossa purê para saborizar ela. Já começou a fremir e eu vou retirar ela do fogo. Vamos deixar ela descansar e vai ficar pronto. Agora, nossas batatas cozidas, vou reficar elas, colocando uma ponta da faca nela. Se ela se retirar com felicidade, é que está pronta. Estão prontas, vou retirar elas. Vou cuidar para não quebrar elas. E agora, vamos descascar elas. Vou colocá-las diretamente em uma panela. Vou retirar a pele. Então, é muito importante de cozinhar nossas batatas com a pele, para evitar que entre água demais. Se não, com muita água, pode deixar ela em uma purê muito aguada. E eu quero que ela tenha um gosto de azeite. Então, vou adicionar meu azeite no final. E então, pronto. Minhas batatas são descascadas. Agora, nosso alho deve estar pronto. Vou retirar ele do forno. Passou meia hora. Nosso alho está bem confitado agora. Eu posso ver que ele está bem macio. E simplesmente, com um tamir bem fino, eu vou passar ele aqui, pressionando ele. Eu vou me ajudar para não me queimar com espátula. Eu vou pressionar, fazer sair esses dentes de alho. Eu vou me ajudar em uma espátula para poder passar ela e criar uma purê de alho. Você pode ver que elas passam com facilidade. E vou resgatar esse alho aqui, que eu vou jogar diretamente na minha purê. Agora, vou já começar a temperar com sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou me ajudar em um garfo para amassar essa purê. É uma purê rústica. Eu não quero uma purê muito lisa. Ela é mais... Um molãoço um pouquinho mais rústico, que vai ficar ainda com pedaços. E agora vou temperar elas com um pouquinho de azeite. Um bom fio de azeite. E só no final, agora vou adicionar um pouquinho de cibulete. Um bom fio de azeite, picada. E agora vou guardar ela do lado, ao quente, e esperar de finalizar nosso stinco de cordeiro. Agora nosso stinco de cordeiro está pronto. Passou as duas horas. Vou retirar ele do forno. E vamos ver como é que ele ficou. Olha, que maravilha. Vou retirar o cordeiro do caldo. Você pode ver que ele reduziu bem. Apareceu bem o osso. Está bem bonito. E agora vou precisar da ajuda da minha assistente, a Cris. Eu vou passar, então, o caldo do cozimento num filtro, que se chama chinois. E eu vou reduzir uma parte dele. Para poder servir no nosso prato. Vamos reduzir o molho. Vamos reduzir ele por menos pela metade, para que ele possa cobrir, no final das contas, nossa carne e dar uma graciada na carne. Para o nosso molho reduzir suficientemente, você pode ver a textura dela. Ela ficou meio um xarope. A consistência perfeita do nosso molho. Então agora podemos montar nosso prato. Vamos começar com o nosso purê. Colocar uma boa porção no nosso prato. Em seguida, eu vou com o nosso tínco. Ligar ele aqui. Vamos colocar nossos tomates confitados. E vamos finalizar com o nosso molho reduzido. E vamos cobrir nosso cordeiro. E vamos cobrir nosso cordeiro. E eu toco o final e vou colocar um pouquinho de alecrim do lado do meu cordeiro. E queimar ele, assim vai dar um cheiro na sala dos convidados. E aqui nós temos o nosso tínco de cordeiro. Porê de batata amassada, óleo confitado e tomate assadas. Bom apetite e bem-vindo ao mundo do cordeiro. Na próxima semana, nosso chefe ensinará mais uma receita deliciosa. No perca! E aí 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 E aí